Se você se proteger desses erros que eu vou falar agora, isso vai te ajudar demais a fechar as portas dos fundos da igreja. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez no nosso super canal de treinamento. É um prazer para mim poder estar compartilhando sempre com você conteúdos que irão abençoar a sua vida e a sua trajetória como pastor e como líder. Quero falar com você hoje sobre três erros que você não pode cometer no seu processo de consolidação na igreja. Está preparado para anotar aí? Então vamos lá. Primeiro erro que você não pode cometer, não ter uma estrutura de crescimento definida. Para quando a pessoa converter na igreja, ela saber qual é o próximo passo. Os líderes precisam saber qual é o próximo passo que eles vão trabalhar com essa pessoa que está chegando. Responde para mim essa pergunta. Você tem uma estrutura de crescimento definida? Você tem aí o próximo passo que a pessoa vai dar quando ela chega na igreja? Por favor, se você não tiver, você está cometendo um erro gravíssimo. Segundo erro que você não pode cometer no seu processo de consolidação, treinar a sua equipe para que eles saibam aplicar esse processo de crescimento, para que eles saibam aplicar o cuidado com as pessoas. Olha, aqui mesmo na nossa igreja, nesses últimos dois meses, nós estamos focando a nossa equipe de pastores e a nossa equipe de líderes na questão consolidação. Para quê? Para treinar eles, para que eles possam saber como que eles vão lidar com uma pessoa quando chega nova. Como é que eles vão conduzir essa pessoa no processo da igreja, quando ela converte. E o que é que nós estamos fazendo? Treinamento para que o pessoal saiba como que eles vão fazer. Beleza? Você já está treinando a sua equipe? Tem que treinar a sua equipe, meu amigão. Se você não treinar a sua equipe, como é que você quer que eles experimentem crescimento? Como é que você quer que a igreja e as células experimentem crescimento? Tem que treinar, porque a consolidação é algo muito importante para uma igreja. E qual é o terceiro erro que você não pode cometer? É o erro de desistir das pessoas facilmente. Não tem como fazer um bom processo de consolidação se você desiste muito fácil. Então, quando uma pessoa converte, entrando na igreja, converte numa célula, existe um processo até essa pessoa se firmar. E esse processo precisa ser acompanhado com muita perseverança. Não pode se desistir facilmente das pessoas. Por quê? Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim. Então, vamos cuidar com muita paciência para consolidar cada pessoa que Deus tem enviado para nós. O que você achou aí? Você tem cometido um desses três erros? Sua igreja está balançando em um desses três erros? Fala para mim aqui embaixo, envia esse vídeo para o seu pastor, para o líder, para o supervisor, para que ele possa fazer uma avaliação de como ele está indo. E se você quiser mais ajuda minha e da minha equipe no seu processo de consolidação, é só você mandar para mim aqui um WhatsApp e diga, socorro, consolidação! E eu vou socorrer você de alguma forma. Com certeza eu tenho conteúdo que pode te ajudar, que pode te abençoar. É só você mandar para mim um WhatsApp. Então, Deus abençoe muito você. Bora consolidar as pessoas e arrebentar a boca do balão!